Uma pergunta que eu queria falar sobre a imprensa, né? Porque eu fiz parte dessa imprensa. Hoje, trabalho na Jovem Pan porque tenho liberdade. Eu sei a corja que é essa imprensa de esquerda, onde você não pode ter uma opinião diferente, senão você é minado. Eu trabalhei na Globo nove anos. Eu sei o que eu estou falando. Agora, muito se diz que você desrespeita a imprensa. Quando é o contrário, a imprensa te desrespeita. Você simplesmente responde. E você é de verdade. Por isso que, assim como o Paulo, eu também tenho o meu voto declarado em você. Porque você é de verdade. Ao contrário de muito político. E aí, a pergunta que eu te faço. Sobre a postura, eu vou ser bem claro, do William Bonner, na entrevista com o Lula e na entrevista com o senhor, e do William Bonner no debate da Rede Globo. Você achou justo? É vergonhoso, né? Primeiro, o sorteio, pode ser que tenha sido isento. Eu fui o primeiro a falar. Se eu for depois do Lula, é complicado o negócio. Agora, o William Bonner se postou como jurista. O senhor não deve mais nada à justiça. O cara foi condenado em três instâncias por unanimidade. Você vê vários delatores devolvendo seis bilhões de reais. Você vê a gente pagando para os Estados Unidos outro bilhão de dólares tendo em vista a preços maquiados nos combustíveis no Brasil, que prejudicou os acionistas lá de fora. Você vê o Palocci falando que ele recebia dinheiro até via ajudante de ordem dele. Olha o Alexandre Moraes, dando de ordem dele. Não é meu não, tá? Inclusive, você vê, acho que foi o Renato Duque, se não me engano, lá no Hangar, em São Paulo, da TAM. Ele falou que esteve lá, interação premiada, e que o Lula sabia de tudo. O Palocci diz também que ele, no final do mandato dele, ele conseguiu uma conta de 300 milhões lá fora. Ora, puxa vida, que, ô William Bonner, só você não enxergou isso? Quando eu falo do endividamento da Petrobras, 900 bilhões, daria para fazer 60 vezes a transposição de São Francisco. Esse povo sofrendo por falta d'água lá. E olha, tem um dado aqui, o cara botou na minha mesa. Vale a pena ler? Fala para a gente, presidente. Olha só, só no elevatório de Salgueiro, que sempre houve um negócio de carro-pipa lá na região Nordeste. Um dia de bombeamento equivale a 30 dias de carro-pipa. 12 dias de bombeamento equivale a um ano de carro-pipa. Olha como foi vantajoso para todo mundo isso. E mais ainda, quando a gente fala em promessa, eu não gosto de falar em promessa, mas você pode ver. Eu conversei agora há pouco com o Rogério Marinho, que ele foi o ministro que pegou e levou para frente a questão da transposição de São Francisco. E o reconhecimento houve, tanto é que ele se elegeu senador pelo Rio Grande de Norte. Ele fez uma conta simples aqui, porque a água para o Nordeste não é água para a sua casa apenas. É, por exemplo, para irrigação. Um hectare de terra lá na região do Nordeste dá 2,5 empregos. 500 mil hectares, que esse ovo não é tão grande assim, dá 1 milhão e 250 mil empregos. Detalhe, para a fruticultura, as melhores frutas do mundo são daquela região, como no interior de Pernambuco. Ou seja, é uma realidade de mais de um milhão de empregos. Agora que não é promessa, você vê candidato, eu vou criar 5 milhões de empregos no ano que vem. Primeiro vai criar como? O chefe de executivo, presidente, governador e prefeito, não cria emprego, a não ser que ele crie, cai em comissão, abra concursos públicos. Quem cria um emprego é a iniciativa privada, é o fazendeiro, é o produtor ali da agricultura familiar, é o empresário, o industrial. É, não, Dupone, eu queria falar o seguinte, porque ele não deixava você falar na sua entrevista, sempre te interrompia, sempre te ironizou, ironizou, inclusive. E com o Lula, ele chegou a deixar o Lula falar cerca de 2 minutos sobre corrupção. Ele não interrompeu o Lula. Você acha que teve uma diferença? Não há dúvida que houve, mas foi combinado. O Bonner, no meu entender, tem muita chance de ir para o Supremo Tribunal Federal, porque você não precisa sequer ser advogado, tem que ter conhecimento jurídico. E o Bonner demonstrou conhecimento jurídico, né? Senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor não deve absolutamente nada para a justiça. Vamos lançar a hashtag aí, Bonner para o Supremo. Algum tempo atrás, um pastor falou para mim, quando ele mostrou a Bíblia para mim, eu já conhecia, que já tinha lido a Bíblia, mas li a Bíblia você... Não é assim, não vai ficar tudo aqui na tua memória. Eu liguei quando estava na fronteira, 79, 80 e 81. Eu era segundo e primeiro-tenente, servindo a quarta divisão de cavalaria. Lembra do teu avô, que era de cavalaria. E ali, esse pastor falou para mim, né? Aqui é a caixinha de ferramenta do ser humano. Não é a mala do gato Félix, mas a caixa de ferramentas do ser humano. E eu, nos momentos difíceis, eu me socorro da palavra, ou alguém dá um bisu para mim, né? Dá uma dica para mim. Eu não quero entrar em detalhes do que aconteceu, eu posso falar muita coisa, mas tem uma passagem de Bíblia que diz, por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Eu entendo que, até aquele momento, a população brasileira ainda não tinha conhecimento com profundidade, a não ser uma... talvez ali uns 20% do que é o Poder Executivo com seus ministros, a Câmara, o Senado, o TCU, o STJ e o Supremo Tribunal Federal. Hoje, eles têm conhecimento do que é tudo isso aí. Hoje, eles sabem quem, porventura, está jogando fora das quatro linhas ou não. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti